Música Tem um demônio de rejeição A irmã de preto, a segunda Ao lado de quem tem chal, a segunda Tem um espírito de rejeição na sua vida Não te suicides, tá bem? O diabo está colocando muita frustração na tua mente A irmã não tem paz É verdade, pai Não tem paz E por duas vezes você pensou Por que estou a viver melhor eu morrer? É verdade Porque às vezes a irmã olha para si ao espelho E diz, eu sou clara e bonita Mas por que o homem quando olha para mim me despreza? Por que me humilha? O que há em mim? É verdade, pai O espírito de rejeição vai te largar hoje E tu serás curada E as colas que vão sair de si completamente a partir de hoje, tá bem? E a partir de hoje não serás mais rejeitada Porque não é só sentimentalmente Mesmo no trabalho É tudo humilhação Quando você faz uma coisa, ninguém aprecia É verdade, pai Livre Larga ela Em nome de Jesus Não entre mais nela Salve a igreja Salve a igreja, salve a amada Eu sou Maria Verônica E vivo no bar do Fomento Sou daqui da Sede Quando o apóstolo me localizou Me senti muito feliz E tudo o que o homem de Deus disse É verdade É verdade E eu espero daqui em diante Ser uma mulher muito abençoada Eu creio que Eu creio que Através da minha fé Eu libertei a minha família Nós sofriamos muito Não sou eu A minha família também Sofriamos do espírito de rejeição Eu creio que toda a minha família está livre e liberta Quando o apóstolo tocou em mim Senti-me muito leve Muito leve Muito leve Senti algo a sair Dentro de mim Eu agradeço muito a Deus Agradeço muito Pai apóstolo Por tudo que tem feito por mim Obrigada Estou muito feliz Eu digo obrigado a Deus Obrigada a Deus do apóstolo honor Você é uma mulher de sucesso Obrigada Casamento Trabalho Está resolvido Ah